Tô na mesa do bar, bebendo e chorando, já são três da manhã O boteco fechando, o casal já pediu pra eu pagar comanda E não tem saideira Prazer isso desce da metade da minha tristeza Me deixava beber a semana inteira Se sentava comigo e chorava também Sinto uma coisa estranha Aqui dentro do peito não consigo esconder E é por isso que eu bebo pra aliviar esse meu coração E dessa vez noite me quero Foi uma queda ligeira Se essa saudade fosse passageira Redorno ia durar tanto tempo E se quiser saber por quem é que eu bebo É por alguém que não merece meu amor Não sei não Não sei não